Aô seus pingaiados, se na tua cidade também proibiram o som até de madrugada, eu tenho uma dica. Vem pra Cachacite! Minha cidade tá muito parada, já proibiram o som até de madrugada. Tô entediado sem lugar pra ir, eu querendo festar e a cidade quer dormir. Quem me dera, se essa cidade fosse minha, eu ia decretar o meu boteco, minha vida. E dali pra frente nunca faltaria pinga. Vem, 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 vem! Vem pra Cachacite, beber sem limite. Vai ter bolsa, cerveja, moda, sertaneja, pinga de alambique. Vem pra Cachacite, beber sem limite. Vai ter bolsa, cerveja, moda, sertaneja, pinga de alambique. Vem pra Cachacite, vem, vem pra Cachacite. Vai ter bolsa, cerveja, moda, sertaneja, pinga de alambique. Vem pra Cachacite. Aô Sérgio Costa, estouro! Uh!